Mas ao longo desta manhã, a Fabiane Pazza ficou colhendo informações e mais detalhes destas ocorrências para contar para a gente através de uma reportagem como foi violento este final de semana na Grande Florianópolis. Vamos conferir na reportagem. Alvos espalhados por toda a Grande Florianópolis. Se colocados no mapa, este é o resultado das ações registradas entre a madrugada de sábado e o amanhecer de hoje. Tudo começou por esta base da PM em São José, onde a quantidade de marcas na fachada não deixa dúvidas. A intenção era atingir a polícia militar. Mais de 40 tiros, que só não foram fatais porque as equipes atendiam uma ocorrência quando o ataque aconteceu às 13h40 da madrugada de sábado. No mesmo horário, um homicídio acontecia no bairro Forquilinhas, também em São José. Na ilha, os disparos contra esse posto da PM na entrada das pontes foram flagrados por câmeras de monitoramento, ainda na madrugada de sábado. O veículo de onde partiram os tiros chegou a ser localizado, mas ninguém foi preso. A sequência de ataques continuou no domingo. A Central de Ocorrências da Polícia Militar confirmou que duas casas alvejadas em bairros diferentes de Palhoça tratam-se de residências de policiais militares. Uma foi atingida por cerca de 20 tiros calibre .380. A outra, por nove disparos de pistola. Ninguém foi atingido. Marcas de balas também na base da PM no bairro Colônia Santana, onde uma troca de tiros também foi registrada no domingo, por volta das 11h da manhã. Dois suspeitos em uma moto dispararam contra uma viatura do DEAP. As ações exigiram reação rápida das forças de segurança pública, que disseram ter solicitado o reforço de policiais vindos do interior antes dos primeiros ataques. A força sendo de Santa Catarina, a Polícia Militar é de Santa Catarina, a Polícia Civil é de Santa Catarina, nos permite, com o orçamento previsto, fazer algumas mobilizações de efetivo, nos adiantando a determinados movimentos em algumas áreas. E acabamos sufocando, essa palavra que tem sido utilizada, sufocando o movimento de organizações ou de grupos criminosos. O gatilho para os ataques tem relação com a morte de Wallace Indio Farias, durante um confronto com a PM em Tijucas. O jovem de 18 anos seria um dos líderes de uma facção criminosa da capital. Este vídeo, divulgado pela Polícia Militar, mostra o jovem durante uma troca de tiros em uma operação no ano passado, no Morro do Mocotó. Ele já era um antigo conhecido nosso, eu em especial, que trabalhei muito tempo na região de Florianópolis, o conheço desde criança, quando ele já é envolvido com atos ilícitos, depois atos violentos, desde os 10, 11 anos, em várias ocasiões. A cena se repetiu neste domingo, após a notícia da morte do jovem. Durante uma ronda no mesmo morro, uma viatura teria sido recebida a tiros e revidou. Ninguém foi atingido. Aqui na Avenida Ivo Silveira, na região continental, uma ação semelhante terminou com duas pessoas baleadas. No asfalto, dá para ver as marcas de onde os suspeitos colocavam fogo em um carro roubado. O local fica bem em frente à sede da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Quando as guarnições, acionadas para atender a ocorrência, chegaram até o local, foram alvejadas. Ao revidar, os policiais acabaram atingindo dois adolescentes, ambos com passagens criminais. Um deles morreu. O ataque mais recente foi na manhã de hoje, quando a guarita dos fundos da sede do governo foi alvejada por pelo menos cinco disparos. A polícia diz que segue com ações de inteligência para evitar novos ataques. Nós estamos focando em três eixos. Primeiro, fortalecendo a inteligência para antecipar eventuais novos casos. Segundo lugar, fortalecendo o esquema que nós montamos para que os casos que porventura ainda aconteçam sejam rapidamente reprimidos. E terceiro, buscar a autoria através da polícia civil em especial, mas com a colaboração de todas as inteligências, para responsabilizar os autores. qu several anos ...